Fico pensando naquele amor Eu lhe dei amor e você nem ligou Você destruiu meu castelo de amor Foi você que me abandonou Foi você que me desprezou Por isso agora eu não quero mais você Por isso agora eu não quero nem te ver Fico pensando naquele amor A quem tanto amei e me abandonou Fico pensando no meu amor A quem tanto amei e me desprezou Eu lhe dei amor e você nem ligou Você destruiu meu castelo de amor Eu lhe dei amor e você nem ligou Você destruiu meu castelo de amor Foi você que me abandonou Foi você que me desprezou Por isso agora eu não quero mais você Por isso agora eu não quero nem te ver Eu lhe dei amor e você nem ligou Eu lhe dei amor e você nem ligou